Olá bom dia esse vai ser um bolinho do tema Minecraft já fiz parecido mas falei de novo forma 18 recheio de coco com ninho e morango com coco com morango e ninho com morango serve de 15 até 20 pedaços cortando certinho ele vai ser verde e marrom vou usar os bicos do perlé para poder cobrir o bolo vou usar o bico 4b da amargo e o bico 13 de chuva de chate está batido já vou fazer com ele que o verde viu separar aqui fazer o marrom depois para o verde tá bom tá bom um pouco do leite condensado que vou colocar para não amargar como é que você veja que ele é um pouquinho fraco que eu faço eu coloco um pouco dele e faço a mistura de azul com amarelo aqui ó para ficar um verde mais bonito um pouco de cara se ele coloca aos poucos para não errar o ponto eu coloco um pouco mais desse amarelo da magro para o azul e se eu for colocar outro verde vai gastar muito mais entendeu então eu fui já fazer a mistura aqui ó também kamera é muito tempo tá bom de barbecindo o rosto aqui ó ó ó e vou usar com o bico entendeu hohn com ninguémiye vai usar com o bico e Ninio OBRI é duplo e se não ele não ia gravar mas eu não aguento eu vou gravar e já teve gravar não e pensa e pensa vai ficar bonito então eu vou gravar tá vendo meu morangueiro não escorre fica normal viu E aí E aí E aí e esse buraco daqui a pouco já não vai entrar 10 mil já para pegar 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 aqui a espátula só ele ficou um pouquinho menos do que eu costumo fazer viu menos assim um pouquinho mais mole isso porque é de manhã e tá bom tá mais gelado então que eu falo gosto de ir lá com esse aqui é um pouco mais mole do normal tira pouco mais porque vai ver também a grama não fica muito muito antiga então se eu tira um pouco mais aqui e vai ficar muito cheio de chantilly e aí a espátula antes que eu esqueça que a galera número 2 aqui a gente esquece e botou a gente esquece de espátula só esse mesmo e aí como vou querer mais ver onde é um pouquinho só eu vou fazer um pouquinho mais um vezes aqui aqui eu vou fazer um marrom como eu faço um marrom é um pouco de cacau eu vou fazer um gostinho bom no chocolate, cacau em pó, como é no chuveiro eu vou ter que misturar bem eu não costumo comprar corante marrom vou fazer com o verde e com o vermelho vermelho da mago, vou colocar aqui, misturado agora vou colocar um pouco do verde, até o tom que eu quero vermelho, vai colocando sempre aos poucos para poder achar o tom isso para quem não tem verde, não tem marrom, quem tiver pode usar o que tem já eu vou colocar ele, sempre ao bem como é rasta dos corantes, com um pouquinho do leite condensado, para não amargar tá vendo? e não desandou, vim voltei, aqui, vem aqui, vem só colocando vim, um pouco mais de verde, sempre aos poucos para chegar no tom que você quer vim aqui ó para mim tá bom daqui ó ficou tipo uma rotelha vamos agora o bico 4b da mago agora o bico 4b da mago para não ficar acima do vermelho, marrom dessa cor aqui, vocês podem colocar menos vermelho aqui ó e aí e aí e aí e aí com marrom bem bonito, uma coisa que eu esqueço aqui ó tem um detalhe que tem que fazer aqui antes e aí e aí e aí e aí e aí vou colocar o desenho aqui na hora acho que é só pegar certinho aqui isso aqui ó pra ficar do tamanho certo tem que colocar agora depois eu faço a parte lá de cima parece essa aqui é duas então essa aqui vai ficar só um só o o i i E aí Quer ver o quê? Fora, homem Já tá ligando assim Não, não, não Tá ligando minha mão Tá ligando aqui Ah, velho Ficou bonita Pronto Esse marrom aqui Deixa eu ver se vai dar Acho que não vai dar, viu? Vou fazer um pouquinho mais só aqui Vê se fica outro tom meio diferente Mas eu vou fazer Porque tem que fazer se faltou, não tem jeito Vermelho Um pouquinho de leite condensado Ficou igualzinho Um monte de leite condensado Você pode errar no tom de novo, viu? Você vai fazer no tom Mas se faltou chantilly Você faz o outro tipo de leite condensado Tem que fazer no tom de novo E aí Então eu vou fazer o outro tipo de leite condensado E aí E aí E aí E aí é uma dica aqui é a frente do bolo não é essa frente nunca começa a decorar pela frente do bolo quando for papel arroz quando foi redondo assim quando for tiver assim a frente já pronta nunca começa começa por trás porque sempre que termina onde começa no finalzinho fica uma parte um pouquinho nem é feia a emenda viu então sempre é por trás se caso tivesse errado ali o r ficava lá atrás a parte já foi agora a parte do vejo que essa grama veja essa coisa aqui para quem não viu o outro vídeo então tá aí eu faço sempre assim puxando é só coloque puxa não tem nenhum segredo não colocou puxou pode ser também fazer para cima que eu não gosto dá mais trabalho demora mais assim mais rápido fica devido bem quem é que ela nem bem bonito bem como é que é rápido coloque puxa aqui eu bati peixe polo aqui batir 550 ml de chantilly viu sobrou um pouquinho bem pouquinho mesmo 550 pronto parte já foi agora só colocar os desenhos deixei eu só segurar aqui para não rodar aquela roda sozinha deixa eu só subir aqui um pouquinho também para pegar melhor e aqui a frente viu certinho aqui a frente o nome é Diego Miguel daqui a pouco ouvir viu eu já não te desenha sabe onde é que eu vou colocar os desenhos já viu eu vou colocar os desenhos já viu e aí é e aí e aí e aí e aí e aí como é que foi fácil fazer rápido de fazer o bem bonito só que na rua bonita o b4 bebê com 33 chuveiro e o agrame fica legal então bolinho finalizado fique com deus bom dia e boa tarde para todos tchau tchau tchau